Tô com um headphone novo aqui, eu tô conversando Estamos só começando Qual headphone? Tô prático Eu peguei um Peguei um Sennheiser Ah, tô de ferro Mas o microfone ele não tem, né? Ele é com o fórum de microfone É, ele não tem microfone, eu tô usando o microfone de um outro headphone Eu vou testar ele agora no... Vou testar ele no Rainbow Six É a saideira de vocês mesmo? Se for eu nem vou entrar Cara, eu tenho que ir trabalhar Vou de cofre, não sei Eu vou comer e depois eu volto Ai, teu cara que... Fureu Ei, 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 Luiz Tem comandos novos aí, viu? É o que eu vou experimentar com o mágico Com o tempo Se quiser ver aí da barra com o mundo aí Ai, cara, tem mais nego aqui? Tem, mano Tá atrás de... Onde? Ah, você tá streamando, Arnix? Tô, tô Mano, a gente joga Todo dia das dez e meia, onze horas É uma, uma, uma e meia Ah, vem um tanque Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Tem do... Foxtrot Prox Ah, a Frega já brincou muito aí na... 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 Ai... Ai... Tem que ter estilos e eles vão morrer Dez de dez Tem a mesma mania que eu, hein? Ah, é É isso, que é uma demência É mais ou menos isso, velho Cara, tem que tá aqui na frente, que o copo tá recuando Ficou demente, mano Cara, esse... O marizinha chegou aqui, ó Nem, eu tenho o ataque Tem a zap aí Astro? Ai... Morri Pra tank ou pra tu layer? Não tô ele aí? Não, tem cara aí na frente Eu na prenda Eu na prenda Ah! Nossa... Morri pro cara, que tinha nada a ver com... Ai... Meu Deus!! Mano, só revivir se vira. Sem munição! Caralho, não vamos destruir. Nossa, peguei pouco, mano. Olha o tanto de cara vindo aqui, mano. Tô perdido. Corre, corre! Não dá, não dá, sem munição! Que putaria, mano. Agora acalmou. Não! Peguei um kit de suporte aqui. Ah não, o suporte, mano! Eu? Fala, Eric! Fala, Eric! Boa tarde pro senhor... Pessoal que chegou agora na stream aí, eu vou... Dá, dá! O GTA V 2 de noite. Na stream. Então fique ligado se vocês querem compreender o GTA V. Olha, tem um cara aqui. Se vocês querem compreender o GTA V, eu vou dar hoje. Se bater ou não a meta, eu vou dar esse GTA hoje. Aí sim. É. Fique ligado aí. Bora, 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 bora pegar esse daqui. Todo dia já sabe. Ai! Vamos pegar a vida ali atrás. Vamos pegar a vida ali atrás. Que, 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 que? Olha o cara por aqui dando ali. Vejo um piloto. É um inimigo. Olha lá, o tank lá. Um paradinho pra você, mano. Nós temos perdido o objetivo, Charlie. Ah. Ai. 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 Puta merda. Acabou. Sabe o que é? Tem nego separando ele, cara. É, então é de dois. É. Vem correr, pega a chave. Pega a chave. Vem que eu vim ali. Vem que eu vim atrás. Ai. Tô morto. Joga a vida. Acabou a munição. Acabou a munição. Tivemos. Tivemos.